Quando você aqui chegou Deus viu você clamar Deus viu você chorar E a resposta já veio pra você Eu tenho certeza Que já aconteceu um milagre Alvo queimando Jesus está te curando E você nem sabe Pois Jesus não quis Esperar o culto terminar Há um fogo adente No meio da gente Pode glorificar Pode glorificar Pode glorificar Quando Jacó estava em Peniel Sonhou com o céu Ali estava a presença de Deus E Ele não viu É isso que acontece aqui Meu Deus tem pressa Glorifique e levante as mãos pro céu Eu tenho certeza Que já aconteceu um milagre Alvo queimando Jesus está te curando E você nem sabe Jesus não quis Esperar o culto terminar Alvo queimando Alvo queimando Alvo queimando Alvo queimando Alvo queimando Alvo queimando Obrigado.